Se você é torcedor do Miami Heat, uma coisa você sabe, o time está estagnado. Não há muito o que vislumbrar no futuro próximo, e também o time não é tão ruim a ponto de iniciar um tank. Friso nesse ponto, o time não é ruim. Existem peças muito interessantes tanto no quinteto titular quanto no banco. Além disso, o comandante da equipe é um dos mais promissores de toda a NBA. Eric Spolstra evoluiu muito desde o Big 3 de LeBron, Wade e Chris Bosh, e pode sim ser capaz de dar um passo adiante com a equipe. Segundo as casas de apostas, de Las Vegas, o Heat teria 41,5 vitórias na próxima temporada, ficando com a sétima colocação na Conferência Leste. A dúvida que fica é, será que o Miami Heat está disposto a dar um passo adiante? Ou será que o objetivo é conseguir fazer uma boa temporada de despedida para o maior nome de sua história, Dwayne Wade? Antes de responder essa pergunta, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, e se não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber em primeira mão todos os vídeos do Buzzer Beater. Isso pode parecer bem pouco para você, mas ajuda a gente demais a conseguir melhorar nosso trabalho e aumentar nosso alcance dentro do YouTube. O time do Miami Heat pode ser definido em quatro tipos de jogadores, os jovens com algum potencial a desenvolver, os que estão quase em seu auge e podem melhorar bem pouquinho, os jogadores já consolidados que não tem muito aonde ir, e Dwayne Wade. Vamos começar pelo primeiro bolo dos jovens com potencial que podem mostrar algum crescimento na franquia nessa temporada. Nesse grupo estão, Bano Adebayo, Josh Richardson e Justin Winslow. Era de se esperar que nesse momento da carreira, o Winslow fosse um dos pilares da franquia, mas parece que a sua evolução não foi como se todo mundo imaginava. Inicialmente, no seu ano de Hulk, ele surgia como um jogador all-round que podia fazer de tudo um pouco, jogando ainda em alguns minutos da pós-temporada como pivô. Mas, por problemas de lesões no seu segundo ano, acabaram atrasando no seu desenvolvimento, fazendo com que ele perdesse 64 jogos naquela temporada. Na última temporada, ele acabou sendo deslocado para uma posição principalmente all-out pivô e mostrou bem pouco para quem achava que seus números deveriam crescer. Pode evoluir? Pode, mas é bom manter um pé atrás. Nessa temporada, a gente vai conseguir definir se ele vai ser uma das estrelas do Miami Heat ao longo dos próximos anos, ou se ele vai ser apenas um jogador de complemento na equipe. Os outros dois, Josh Richardson e Banna Debaio, parecem ser bem mais interessantes e são aqueles em que a franquia pode se apoiar no momento. A Debaio acabou roubando alguns minutos na rotação de ração Whiteside, que é um dos jogadores com um dos contratos mais gordos e mais improdutivos da NBA. Mesmo sem muitos tocos, ele melhora muito o aspecto defensivo da equipe dentro de quadra, diminuindo em 3 números de pontos cedidos a cada 100 posses. No momento de maior evolução do Heat no campeonato, em dezembro e janeiro, foi quando ele apresentou os melhores números em pontos e rebotes. Ainda é cedo para falar algo, mas a gente pode olhar no futuro próximo de A Debaio como um dos maiores estilos desse último draft. Ele é um pivô muito atlético, que sabe pontuar muito bem e é um pontuador muito oportunista. Ele pode se tornar, sim, um marco defensivo que ainda contribui no ataque. Por fim, Josh Richardson foi o jogador mais surpreendente na última temporada do Miami Heat. No mesmo draft de Winslow, mas escolhido bem abaixo, Richardson parece ter sido o cara mais promissor do elenco. Ano passado, ele teve uma temporada de estouro com 12.9 pontos e 1.5 roubos de bola por partida. Ele trouxe um dos melhores jogadores 3NG da NBA, aqueles que arremessam bem de 3 e tem uma defesa muito consistente, espaçando bem a quadra para infiltrações e correspondendo no ataque do perímetro. Ele teve quase 38% de acerto da linha de 3 com um volume de quase 6 arremessos desse tipo tentado por jogo. Ou seja, mesmo mantendo o volume alto, ele teve uma boa porcentagem dessa faixa de quadra. Ele acabou se tornando uma grande surpresa em um time mais fechado e com pouco teto de evolução. O segundo grupo são daqueles que estão quase no seu auge, mas tem um teto um pouco para evolução. Aqui podemos citar Tyler Johnson, Kelly Olenek e John Waiters. O Olenek, ou vulgo Larry Bird canadense, teve uma evolução incrível desde que saiu do Boston Celtics para o Heat. Foi sua melhor temporada em pontos, rebotes, assistência e segunda melhor em porcentagem de arremessos da linha de 3 pontos. Depois do All-Star Game, principalmente saindo do banco, suas médias melhoraram, ele conseguiu ser uma contribuição excelente na segunda unidade. Ele pode ser tanto um 4 aberto, um power forward aberto, espaçando a quadra, ou espaçando mais ainda a quadra jogando de 5, dando espaço para infiltrações e melhorando os arremessos do perímetro. Já Tyler Johnson aparece como uma incógnita. Ele tem um salário imenso para o Cap, consumindo em cada uma das duas próximas temporadas 20 milhões. Isso aconteceu graças ao movimento do Brooklyn Nets oferecendo um salário imenso para ele e fazendo com que o Miami Heat tivesse que cobrir. O que aparenta é que o Heat, se quiser tentar algo maior, vai precisar se livrar dele em algum momento, pois apesar dele não ser ruim e poder evoluir ainda um pouco, não parece ter a qualidade necessária para valer o investimento no time. Por fim, temos John Waiters. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos jogadores mais carismáticos de toda a NBA. Em sua primeira temporada, o Heat fez as suas melhores médias em rebotes, assistências e a segunda melhor em pontos. No ano seguinte, ele conseguiu manter recordes parecidos. O problema de o Heat está no fato de que ele não consegue se manter saudável por muito tempo. Ao longo dessas duas temporadas foram apenas 76 jogos disputados, menos dos 50% do total que ele poderia ter jogado. Ele é um jogador que quando está saudável, quando está em quadra, ele consegue se entregar de maneira muito forte. O problema é esse quando, a gente não tem a certeza de quando ele vai poder jogar. No time dos jogadores consolidados, sem teto de evolução, temos Goran Dragic, Whiteside e James Johnson. Whiteside apareceu em um futuro mais longe do Miami Heat, com um contrato muito gordo, ele acabou não tendo o salto que se esperava dele, e todo mundo imaginava que ele fosse se tornar a base da franquia nos próximos anos. E ele acabou perdendo minutos valiosos na última temporada para o Linnick e Banda de Baio. James Johnson evoluiu muito na temporada antepassada, e foi uma grátis surpresa para o Miami Heat. Ele pode ser uma peça muito interessante saindo do banco, e, entretanto, seu salário de 15 milhões não indica isso. É muito investimento para pouco retorno. Por fim, Goran Dragic é o franchise player dessa equipe. Por mais que tenha 32 anos, ele mostra que pode muito bem continuar no topo e se manter por mais um ano ou dois como um dos melhores armadores de toda a NBA. Temporada passada, conseguiu sua primeira ida para um All-Star Game depois de ter sido também o MVP do Eurobasket. Entretanto, para uma estrela, parece que o nível de Goran Dragic é muito mais baixo que as outras estrelas da NBA. Ele é um armador muito bom, e pode continuar sendo um armador muito bom ao longo do tempo, mas ele aparenta ser um coadjuvante, tendo que outra pessoa assumir o protagonismo para poder fazer com que o time renda mais. Finalizando, Thanos, Dwayne Wade. Para você que acompanhou a NBA faz pouco tempo, não sabe do tamanho e da força do Dwayne Wade. Ele anunciou que vai aposentar ao fim dessa temporada, e ele merece todos os elogios. Ele é o maior nome da história do Miami Heat. Tem três títulos, e acabou alçando a sua equipe ao topo da liga diversas vezes. Quando esteve ao auge, foi sextinho da liga e MVP das finais. Não é nenhum absurdo colocar entre os três maiores da posição de armador de toda a história. É bem realista, inclusive. Poucos dessa posição conseguiram defender tão bem quanto do Dwayne Wade. Mas isso gera uma questão. Essa temporada vai ser uma temporada em que o Heat vai buscar uma alta colocação, ou simplesmente vai ser a temporada de aposentadoria do Dwayne Wade? No que eles vão focar? Sinceramente, acredito que uma coisa não impede a outra. Por exemplo, o Wade não chega ao final da carreira do jeito que Kobe chegou. Salário alto e não querendo ter uma função secundária na equipe. O Wade pode muito bem ser o sexto homem e comandar a segunda unidade em pontos. Tudo bem que seu físico é uma das principais características do seu jogo, não é mais o mesmo. Mas mesmo assim, na temporada passada, ele conseguiu contribuir com 12 pontos, saindo do banco. Ele pode ser uma peça muito importante nessa segunda unidade. O Miami Heat deve acabar sendo escalado com Goran Dragic, John Waiters, Josh Richardson, James Johnson e Banna Debaio. É um time competitivo para um last year ainda enfraquecido, e pode chegar tranquilamente ao número de vitórias que foi previsto pelas casas de aposta. Inclusive passar esse número. Mas eu não consigo achar alguma coisa muito interessante para o futuro do Miami Heat. É uma equipe de primeira rodada de playoffs e se encaixar muito bem no máximo uma semis. Tudo bem que na temporada passada, entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, o Miami Heat era uma das equipes sensações de todo o NBA. Muitos até colocavam o Eric Spolster como candidato a Coach of the Year. Mas isso não durou muito. Eles têm uma equipe muito interessante, principalmente se contar com o que eles têm a oferecer no banco. É uma equipe muito homogênea. Sai jogador, entra jogador, o nível não cai muito. Isso é muito importante no momento da temporada, que os principais peças vão estar cansadas. Mas mesmo assim, tirando o Goran Dragic, poucos são aqueles jogadores que realmente inspiram muito um jogo vistoso. Algo extremamente maravilhoso de se ver jogar. Vai depender muito do que Josh Richardson, Banner DeBio e Justin Wiesel virar. O que eu acredito, que eles podem virar bons jogadores. Mas eu não vejo eles com estrelas tão grandes a ponto de levar a franquia ao topo de novo. Eles vão ter que fazer um trabalho muito interessante nos próximos drafts, e principalmente nas próximas Free Agents. Eu não sei que eles vão conseguir fazer isso, porque nos últimos anos eles não conseguiram fazer isso. Conseguiram apenas trazer alguns jogadores para complementar seus elencos. E você, torcedor do Miami Heat, o que você espera para esse time nessa temporada? Deixa aí nos comentários. E você que não torce para o Miami Heat, o que você acha que vai ser a última temporada de Dwayne Wade? Comenta aí também. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica no sininho para receber a notificação de todos os vídeos do Buzzer Beater na sua página do YouTube. Também compartilha com seus amigos, porque cada vez que o canal cresce, vai ser melhor para a gente continuar produzindo vídeos de alta qualidade para vocês. É isso aí, galera. Falou, a gente se vê por aí. Continuamos logo mais com a nossa série de vídeos das prévias da NBA. Falou, é nóis. Falou, é nóis.